Olá a você, Padre Marcos, aqui, Rede Vida de Televisão. Vamos juntos celebrarmos a Santa Missa nesse tempo da Páscoa. Que alegria, irmãos e irmãs, estarmos reunidos aqui. Que bom você permitir que o Padre entre na sua casa para levar Jesus agora para você. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, é bom estarmos aqui. Estamos aqui também celebrando dentro do programa Hora da Família. O Padre começa com esta missa. Por isso eu convido você. Agora, antes de colocar as suas intenções, vamos pedir perdão a Deus dos nossos pecados. E eu confesso, junto com você agora, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por minha Deus, nosso Senhor. Inclina um pouquinho a sua cabeça. Deus Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, nesse momento, momento forte da missa, onde o Padre eleva a Deus agora as nossas intenções. Lembrando sempre, claro, o Padre está elevando aqui, juntamente com você e a sua família. Estamos pedindo para o fim, o extermínio dessa pandemia no mundo inteiro. Coloco aqui nesta mesa, para a honra e glória do Senhor, a vitória sobre essa pandemia do coronavírus. Rezamos aqui também por todos aqueles que estão à frente, cuidando dos nossos doentes, todos. Não só da pandemia, mas de outras patologias também, todos os médicos. O Padre coloca aqui os doentes, coloca aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão na UTI. E eu convido você, junto com o Padre, a colocar o nosso país, o Brasil. Coloquemos aqui os nossos governantes, irmãos, nesse momento muito difícil na história do nosso país, mas cheio de esperança. Coloque tudo agora, sua família, sua saúde. O Padre coloca aqui também, o Laerte, que é aniversário dele hoje, que Deus abençoe a todos os aniversariantes também. Oremos, junto com a Virgem Mãe. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora, com alegria, a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos escutar agora com atenção a palavra que o Senhor nos dirige, irmãos. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Estevão disse ao povo, aos anciões e aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircunciosos, de coração e ouvido, vós sempre resististeis ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual, agora, vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio dos anjos, e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. E disse, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Mas ele, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem, chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte, Senhor, não os condene por este pecado. Ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Seja uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sóis vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Porque vós me salvarais, ó Deus fiel. Quanto a mim e ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai, serena, a vossa face ao vosso servo. E salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face, os defendeis. Bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o vosso espírito. Deus Todo-Poderoso, envai-me ao santo Espírito, nos meus lábios e no meu coração, para que eu leve a palavra de cura e salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome. Assim vos fala o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus, Que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, eu vos digo. Não foi Moisés que vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, me permite uma pequena palavra sobre o Evangelho de hoje? Jesus lhe diz para mim, para você, Eu sou o pão da vida. E aqui a gente faz logo uma lembrança do próprio Evangelho de João, que alguns domingos atrás, nos trouxe Jesus ao sentar no Poço de Jacó, teve aquele encontro com a Samaritana. E ali, o Senhor disse, Dai-me de beber para aquela Samaritana. E aquela Samaritana, naquele diálogo com o Senhor, Jesus acaba dizendo para ela também, que essa Samaritana agora somos nós. Jesus vai dizer, Eu sou a água viva. Quem bebe desta água, nunca mais terá sede. Veja que nós temos dois episódios, nesse mesmo Evangelho, um no capítulo 4, da Samaritana, onde Jesus, Eu sou a água viva. E quem vem a mim, não terá mais sede. E hoje, no capítulo 6, Jesus fala, Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão, não terá mais fome, nunca mais. Irmãos, o Senhor ainda não está falando da Santa Eucaristia, nos próximos dias, amanhã, depois, Ele vai falar que Ele está na Santa Eucaristia. Mas o Senhor está falando, daquele que se aproxima dEle, daquele que vive no batismo do Espírito Santo, esse que experimenta o Senhor, nós somos saciados na alma. Ele não está falando do estômago. Irmãos, o Senhor não está falando do estômago agora, a fome que nós temos, que a gente precisa se sustentar. Não, não, não é essa fome, não. O Senhor está falando da fome de alma. E não só nesse tempo que a gente está vivendo. O Senhor está falando da fome que nós temos em qualquer momento da nossa vida. Ele é a comida, o verdadeiro alimento que nós precisamos. Vocês lembram quando o Senhor dizia, Buscai primeiro, ó, primeiro, o reino de Deus, e tudo vos será acrescentado. Ou seja, tudo vos será dado, não vai faltar nada. Então, irmãos, quem espera no Senhor, quem faz a experiência no Espírito Santo de Deus, é alimentado na alma. Tem paz. Nesses últimos domingos, nas homilias que nós estamos celebrando, as minhas homilias, eu venho chamando a atenção do meu povo, de você. Frere, irmãos, nada de medo. Segura firme agora na sua fé, na palavra do Senhor. O Senhor está caminhando conosco. O Senhor não abandonou você, não. Por exemplo, muitas pessoas em casa podem estar imaginando, nossa, o Senhor me abandonou. Não, o Senhor não abandonou. Ele caminhava com os discípulos. Ele chegou a dizer, como sois lentos, lentos para entender, eu estou caminhando. Então, irmãos, Ele é o alimento da sua vida. Voltemos, então, agora, a colocar a nossa vida. Senhor, nós colocamos aqui a minha família diante do teu trono. Eu creio verdadeiramente, Jesus Nazareno, que Tu caminhas na minha vida, na minha família, e nada me faltará. Vem, Espírito Santo, entra na minha casa, Senhor. Sacia, ó Deus, a minha alma, e a alma dos meus. E aqui eu convido você a colocar aqui o teu matrimônio. os filhos que o Senhor vos confiou, nada vos faltará. Nada, irmãos. Confia, vem, Espírito Santo. Vem, Senhor, vem acender a chama do teu amor dentro de mim, para que eu nunca desanime, Senhor, nas noites traiçoeiras da minha vida. Coloque, então, irmão e irmã, junto com o sacerdote, agora, confiantes. Essa pandemia já foi vencida em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele já deu uma ordem. E aqueles que confiarem no Senhor, verá e testemunhará. Confia agora esse desemprego que você tem, porque o Senhor está fazendo a obra dele. Senhor, nós colocamos aqui tudo nas tuas mãos e elevamos as nossas preces como um ofertório agradável ao seu altar. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, o Padre agora vai elevar a Deus através da Santa Eucaristia a sua vida, a sua intenção, confia e espera. pode colocar todo o vinho aqui e uma gotinha de ar. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem e que agora vos apresentamos. E para nós vai se tornar pão da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem e que agora vos apresentamos, Senhor, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, Senhor, sejamos dignos de receber o teu corpo e teu sangue. Amém. Lavai-me e purificai-me, Senhor, dos meus pecados. Amém, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Cheira, 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 meu Senhor, meu Senhor. Eis o mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vindo de Senhor, Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Receba, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornamos em um só e nos reunimos num só Espírito, num só corpo. Fazendo de nós um só corpo e um só Espírito. lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com Odilo, que é bispo desta igreja e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e de todos os que partiram, Senhor, que só Tu conheceis a fé e de todos, acolhei-os junto a vós à luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tem de piedade de todos nós, dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Mãe Maria, São José, seu castíssimo esposo, os santos apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos juntos, irmãos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe o segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém, irmãos. Amém. 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 Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia a glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, o Padre vai dar a bênção para você. Você fique comigo, porque o programa continua. Já, já a gente se encontra de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família. A bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e até daqui a pouquinho. Tamo juntos. Tamo juntos. A bênção desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.